Estamos aqui na sede da Polícia Federal, vamos conversar com o advogado Sérgio Muniz, advogado da ex-prefeita do município de Bom Jardim, Lidiane Leite. Ela se apresentou no início da tarde, em volta de 13 horas, na sede da Superintendência da PF, no bairro da Coama em São Luís. Sérgio Muniz está conosco aqui. Sérgio, e agora qual vai ser a atitude, as ações da defesa para tentar tirar Lidiane da prisão? Vamos aguardar a primeira oitiva dela. Nós estamos aguardando desde uma da tarde, já passa das quatro, e até agora ela não foi ouvida. Em seguida, vai ter o procedimento natural decorrente da decisão judicial, que é o encaminhamento para o IML, para o exame de corpo de alito, e depois o encaminhamento para o corpo de bombeiros. Em seguida, será feita a análise sobre o que foi produzido em matéria de depoimento e todo o resto que for disponibilizado à defesa. E vamos aguardar o pronunciamento judicial sobre a desnecessidade de manutenção dela no quartel dos homens. Ela pode não prestar depoimento aqui? Ela pode dizer que não quer falar, sai em juízo? Poderia, mas não é o interesse dela, nunca foi o interesse dela, ela não tem o que esconder. Ela vai falar então aqui da Polícia Federal? Vai. A prefeita estava em qual local aqui do Maranhão? No município de Bom Jardim. Estava em Bom Jardim, mesmo com todas essas dirigências da polícia. Será que houveram tantas? Muitas chegaram aqui na sede da PF. Também disseram que ela estava em um pequeno município da região do interior do Maranhão, de difícil acesso, mas que as pessoas que a estariam ajudando já teriam sido localizadas. No entanto, ela estava no município dela. Qual o desvio realmente que a defesa aponta neste caso de Liliane de Leite? Alguém fala de milhões, a defesa fala de 292 mil. O inquérito versa sobre a merenda in natura, a aquisição da merenda in natura no ano de 2013. Pois não. E o importe é de 292 mil reais. De que tipo de desvio, de verdade? Não, segundo diz o inquérito, segundo a denúncia que foi feita e a investigação que é conduzida até hoje, teria havido um desvio da ordem 292 mil destinado à aquisição da merenda in natura. Pois não, e os milhões que falam aí, que foi comentado... Foi colocado de forma ilustrativa que teria havido isso numa entrevista, me parece, porque nos autos também não constam, a não ser uma passagem muito rápida dizendo que estima-se que tenham sido desviados 15 milhões. Entretanto, o inquérito versa por 292 mil. A prefeita Lidiane, a ex-prefeita agora, ela pode voltar ainda para o cargo? Não é a nossa preocupação no momento. Nossa preocupação no momento é acompanhar essa etapa processual, definir essa etapa processual para posteriormente analisarmos as possibilidades jurídicas para o cargo. Agora, ela despachou no município nesse período que estava desaparecida? Não é a nossa preocupação no momento.